Vamos falar sobre esse cara agora, mano, Carlos Vela, Carlos Vela, foi oferecido para o Grêmio, essa informação veio ontem, né, é uma informação de ontem, inclusive está sendo repercutida, está sendo repercutida agora, lá no México. A Fox Sports postou agorinha, mano, postou agorinha no site deles, ou seja, está saindo como, cara, está com uma imagem ruim, né, para o Grêmio, essa informação, porque eles colocaram na manchete. E no tag de volta, gurizada, antes de dar sequência nesse vídeo, eu quero dar um recado para vocês da Bet Nacional, te cadastra no link que vai estar aqui no comentário fixado, que tu vai me ajudar demais. A Bet Nacional é uma parceria que fechou aqui com o canal, e a Bet Nacional é confiável, foca no mercado de apostas brasileiro, eles patrocinam diversos campeonatos, inclusive o gauchão, tem uma ferramenta muito simples e muito fácil de tu acessar, saque rápido via Pix, e com um real tu já começa a brincar lá à vontade, podendo ganhar uma grana. Então faz sua fézinha lá no nosso imortal, no nosso Grêmio, que tu não vai te arrepender, beleza? Te cadastra aí, tu que tem mais de 18 anos de idade, e obviamente, vai lá com responsabilidade, beleza? Tô te esperando, hein, mano? Clica aí, te cadastra, e depois volta aqui para o vídeo. Grêmio Brasileiro rejeitou a contratação de Carlos Vela. Cara, olha o nível, olha o nível que chegou. Os caras lá do México, colocando na capa, uma rejeição do Grêmio, uma rejeição do Grêmio absurda, uma rejeição absurda isso aqui, porque eu vou mostrar os números desse cara, e para quem não conhece, tá? Carlos Vela, ah, ele é o substituto do Suárez, Calma, não tô falando que ele é o nível Suárez, mas ele é um baita, um baita atacante. Até porque ele não joga só de centroavante, ele joga dos lados também. Ele tem bons números. E tá aí a informação trazida pela própria Fox Sports lá do México, cara. Botaram na capa. Cara, isso chega a ser até vergonhoso, né? Para o Grêmio, se o Grêmio não trouxer alguém melhor que ele, né? É. Aí o Grêmio rejeita o Carlos Vela e traz o Rodrigo Muniz, aí é da torcida ficar louca. Aí é da torcida ficar maluca. Porque tá aqui, cara. Carlos Vela oferecido para o Grêmio e o Grêmio não o quis. O que tu acha disso, Camargo? É, eu acho que é por isso que são sinais, para mim são sinais, de que há uma convicção no Abubacar. Sabe? Não tem no tag. É assim, ó. Porque eles nem, eles rechaçaram essa, eles nem quiseram saber desse jogador, que é um jogador importante, né? E, pô, é um jogador caro também, né? É um jogador caro ali, parece que custa mais de, seria um salário lá de 2 milhões, uma coisa assim. É caro, né? Mas, como o próprio Guerra falou que queria um jogador diferenciado, fora da caixa, que chamaria a torcida, não é o caso, não seria o Carlos Vela, mas seria um excelente jogador. Excelente jogador. Então, na minha concepção, no tag, eu tenho certeza, eu resolvi acreditar no tag, eu escolhi acreditar. A direção vai trazer o Abubacar, não tem, porque, cara, não, no tag, eles estariam, agora, eles estão quietos. É. Eles estão muito quietos. Porque eles têm convicção no que está acontecendo, eu sei. A torcida está, puta, você pode ver nas redes sociais, é uma loucura, a torcida já está, nossa, querendo impeachment, já querendo uma loucura, assim, sabe? Então, até entendo, porque a torcida está ansiosa, nervosa, mas eu acho que, se eles estão com convicção e eles acertarem a contratação, não importa. Não importa o tempo, acertem, mas acertem, eles não têm chance de errar no tag. A direção não tem chance de errar. Cara, o que eu acho sobre isso, se o Grêmio está recusando, é porque já tem acerto com alguém, com alguém. Já deve ter um acerto com alguém. É, não tem, não tem, tenho certeza. Porque, cara, mano, Carlos Vela é um baita centroavante, inclusive, melhor que o Funes Mori, mas muito melhor. Ah, não. É melhor que o Funes Mori. Funes Mori que a torcida do Grêmio conduzica, né, velho? Porra, velho. Vamos falar disso depois também, quando a torcida do Grêmio resolve zicar alguém, mano, o cara já está visionado, não pode jogar, o Suárez não está fazendo gol, parabéns, torcida do Grêmio, vocês são... Um milhão por mês estava sendo pedido pelo Carlos Vela. Para jogar no Grêmio. Um milhão, cara. Não era muito, né? É, não é não, muito, né? Não era muito, mano. Era um milhão. Até que não é tanto, eu achei que era mais. É, era um milhão. Um milhão é um salário. Parece que dois milhões ele ganhava lá no... Ele estava ganhando nos Estados Unidos. Ele ganha nos Estados Unidos, né? JP Galvão, acho que ganha quase isso, né? Ele chega perto de um milhão. É, aos 700, 800 mil. E o Carlos Vela no Los Angeles, a UFC, ganha dois milhões. Ele ia receber menos para jogar no Grêmio. O motivo do Grêmio ter recusado, isso a gente quer entender melhor. Isso a gente precisa entender. É valor? Não é. É porque já contrataram alguém? E agora? Será que é porque já contrataram alguém? Ou é porque já está engatilhado alguém? Ou já tem, sei lá, quatro esperando resposta e vai ser um desses quatro? E agora? A gente tem que entender o porquê que o Grêmio não quis o Carlos Vela. Porque ele é um bom jogador. E como eu disse, cara, ficar recusando jogadores bons e querendo jogadores medianos, aí complica, né? Aí complica, aí não dá para entender. Ou seja, eu acredito que ainda vai vir o grande jogador. O grande nome que vai nos surpreender e a gente vai olhar para trás e pensar, pô, a gente queria Funes Mori e Carlos Vela. E o Grêmio trouxe, tá! Entendeu? Que aí aconteceu com o Soares, né? É, exato. Eu lembro que tinha uns caras lá que o Grêmio estava pesquisando, estava ali. Lembra que tinha um, acho que era Valência. O Valência? Era Valência, né? Acho que era Valência, um chileno aleatório lá, que nem lembro. Aí tá, beleza, talvez seja bom, né? Eu sou americano, aí quem a gente não conhece. Aí quando eu ia, pum, Soares. Esperamos isso, né? Esperamos que dessa vez... Era o Diogo, o Diego, o Diego, o Diego Valência. Diego Valência, entendeu? É Diego Valência? É Diego Valência. É Diego Valência. É esse cara aqui. Não, a gente, vai ser o Diego Valência mesmo, esse cara, seleção de base chilena. Ah, vai ser esse cara. Não, não tinha como. Aí quando eu ia, pum, Soares. É isso que a gente espera? Então, a gente espera isso, que aconteça algo parecido com o que aconteceu com o Soares, cara, pelo menos. E aí, vai ser o segundo lugar. e a dor que tá em decadência para mim por isso que eu tenho convicção esse cara cara sou teudinho ali ó sou Teodinho Abubacar velho sou Teodinho metendo bola para o Abubacar pelo amor de Deus claro que precisa mais né não dá para ser só solteiro do coitado né coitado do nosso baixinho né que tem que jogar sozinho e já reclamou no primeiro jogo né o solteiro já chegou reclamando gostei personalidade solteiro mas cara e seria um além de tudo muito louco né uma tag um jogador venezuelano um camaronesse cara e ó o Abubacar ele tava no jogo lá ele tava assistindo o jogo do camarones hoje comemorando a classificação lá ontem o Abubacar tava de aniversário é fato curioso só é fato curioso